Ok, eu sou o Gus e seja bem-vindo ao meu canal, uau, primeiro vídeo que eu faço falando seja bem-vindo. Bem, hoje esse vídeo aqui é só pra falar um pouco sobre o canal e essas baboseiras aí. O canal é um canal de variedades, tipo, não é só de gameplay, nem só de animação, é uma variedade, uma bagunça total. E, tipo, eu sou o Gus, 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 Gu, sei lá, depende de como você chama, não importa, é só o Gus mesmo, yeah. Alguns vídeos você tem que levar, relevar na ironia, porque, na verdade, são os vídeos que eu escrevo ironia, você tem que levar ele completamente na ironia, porque eu nunca vou estar falando totalmente sério, talvez uma parcela seja sério, mas a maior parcela vai ser da ironia. Eu não estou postando muito vídeo por agora, mas eu estou estudando, né, fazer o quê? Existe aula, existe estudo, você precisa aprender. Se você não está estudando, estude, faz bem para a saúde. E é isso, eu vou trazer variedades e, talvez, se você perceber, eu botei até umas demos de história que eu estava gravando. Na verdade, não é gravando, eu fiz uma animaçãozinha de história sobre o mercado, a padronização do mercado, o mercado e a evolução do mesmo, foi incrível. Eu estou gravando esse vídeo sem roteiro nenhum, eu não uso roteiro para os meus vídeos, sei lá porquê. Eu acho que deixa a gente muito robótico mesmo, que a gente não precisa seguir 100% o roteiro. Talvez eu pense nisso algum dia, algum dia no passado, no presente ou no futuro, eu pensarei nisso. Eu trairei vídeos de variedades, como vocês podem ver. Eu trairei vídeos de Minecraft, talvez. Talvez a gameplay de fundo seja Minecraft. Eu no barquinho com os meus amigos aí no Minecraft, é isso. Então, é basicamente esse o vídeo. É um vídeo curto, pequeno, básico, explicando meu conteúdo e, tipo, como que eu vou gravar vídeo. Eu não vou gravar, tipo, 100%. Me dê dicas também de gravar vídeos interessantes. Eu não sei o que gravar exatamente, por isso que eu preciso de dicas. Eu não sei o que o pessoal de hoje em dia está gostando, além de botar uma taxa preta. É, também, eu gosto de jogar Brawlhalla, sei lá, GTA, Mine, tanto faz. São joguinhos incríveis, que é isso. E também tem as minhas musiquinhas, tem alguns vídeos que eu boto com musiquinhas, tipo, ó. Essas são músicas de, meio que um álbum de toques que eu estou fazendo. E, tipo, talvez eu poste esse álbum em algum lugar, eu bote esse álbum, sei lá, no meu Twitter. Eu bote esse álbum em algum lugar zipado, aí você precisa achar esse álbum. Eu ainda não terminei, vai ser um álbum de mais ou menos 30 músicas. 20. Eu já cheguei aos 20, eu acho. Mas, quando eu terminar, eu vou falar, caramba, terminei, porque eu não estou satisfeito ainda. E, tipo, esse álbum mostra um pouco da minha evolução musical no B-Box. E, é, galerinha, eu uso B-Box para produzir toques. Na verdade, é isso. Talvez eu produza mais música e bote nesse canal, porque não faz sentido botar em outro canal. É, mas é isso. Sei lá, não tenho nada para falar mais. Falou. Falou. Falou.